Olá, amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Brasil em Pauta, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou o Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves. Bom dia, secretária, seja muito bem-vinda. Bom dia, Roberto. É um prazer retornar aqui ao Brasil em Pauta. O prazer é nosso, secretária. E na pauta desta edição, um panorama sobre as ações da pasta e os 10 anos da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, que já registrou mais de 4 milhões de atendimentos desde a sua criação. A secretária Aparecida Gonçalves vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido ao vivo pela TV NBR. Secretária, já está na linha a Rádio Capital AM de São Paulo. Quem vai conversar com a senhora é a Ana Paula Novaes. Olá, Ana Paula. Muito bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, secretária. Bom dia, Ana Paula. Bom, secretária, a Central Ligue 180 está completando agora 10 anos de criação e, como vocês mesmos disseram, já são 4 milhões de atendimentos. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas mulheres não pedem socorro quando estão em situação de violência por medo de denunciar seus agressores. Sendo assim, eu gostaria que a senhora explicasse, até para essas mulheres que ainda não tiveram a coragem de se manifestar, como é que funciona o atendimento? A partir do momento que ela pega o telefone e liga o 180, o que é que acontece? Ana Paula, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e todas as ouvintes. Efetivamente, o 180 funciona da seguinte forma. Ele trabalha, nós recebemos, nós temos mais de 300 atendentes. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, sábado, domingo e feriado. E ele, efetivamente, ele é um atendimento que faz, ele faz um teleatendimento em três dimensões. O primeiro, ele pode fazer um caso de informação e orientação. A mulher ou a pessoa, que pode ser qualquer vizinho, pode ligar querendo saber quais são os seus direitos, quais são as leis, o que pode fazer no caso de violência. Então, é orientação e informação. Ele recebe a questão das denúncias. Então, ele também encaminha denúncias para a segurança pública e Ministério Público nos estados. E ele faz encaminhamentos. No caso de denúncias e de relatos de violência, o 180 encaminha essas mulheres para os serviços especializados. Seja as delegacias especializadas, defensorias, juizados, os centros de atendimento às mulheres. Mas, efetivamente, a central faz todos esses encaminhamentos. Portanto, de acordo com o relato, com a denúncia e com a necessidade de quem liga, é que nós vamos, efetivamente, o 180 responde a essa demanda. Ana Paula, mais alguma pergunta para a secretária Aparecida Gonçalves? Sim, sim. Secretária, aqui em São Paulo, nessa semana, foi divulgada uma pesquisa de que cresceu o número de denúncias por celular de casos de abuso contra as mulheres nos trens do metrô. Sendo assim, eu gostaria de saber da senhora se a senhora acredita que as mulheres estão sendo mais corajosas e tendo mais coragem de denunciar e, por isso, esse crescimento também nos casos. Eu acredito que sim, Ana Paula. Por quê? Porque nós temos investido, os estados e os municípios têm investido em campanhas contra o abuso sexual nos metrôs, no transporte coletivo do país. Então, eu acho que essa é uma resposta das mulheres. E eu acredito que nessa última década, porque também pela questão da violência contra a mulher, a questão de todos os tipos de violência contra a mulher, nós temos tido, sim, um crescimento, um aumento da demanda e das denúncias, seja nos serviços especializados, seja nos 180. Eu acho que advém, primeiro, da própria Lei Maria da Penha, das novas leis que estão sendo criadas no país e de um papel forte do Estado brasileiro no enfrentamento à violência contra a mulher. Isso garante com que as mulheres, de fato, tenham coragem e se sentam fortalecidas para denunciar. Então, assim, acho que de um lado tem a coragem das mulheres e, de um outro, um Estado que está se organizando, não vou dizer que ele está completo, está perfeito, mas ele está se organizando para receber essas demandas. Muito obrigado, Ana Paula, da Rádio Capital AM de São Paulo, pela sua participação aqui no programa Brasil em Pauta. E de São Paulo, secretário, nós vamos para o Maranhão, nós vamos conversar com o Jefferson, da Rádio Nativa FM, na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Olá, Jefferson, muito bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. É uma imensa satisfação participar do Brasil em Pauta. Secretário Aparecida Gonçalves, pesquisas sobre a violência contra a mulher mostram que seis em cada dez brasileiros conhecem alguma vítima de violência e que as principais causas para a agressão são machismo ou alcoolismo. Nos últimos cinco anos, os casos de violência contra a mulher no Maranhão têm crescido demasiadamente, chegando a registrar 1.300 processos de violência contra a mulher somente neste ano, o que poderia ser feito para estimular ainda mais a participação das pessoas no combate à violência contra a mulher. Bom dia, Jefferson, bom dia a toda a população do Maranhão, uma terra que eu adoro, eu acabei de estar lá. Queria dar um abraço para a Laurinda, que é a secretária da mulher lá do Maranhão. Jefferson, na verdade, o aumento das denúncias eu acho que tem sido positivo, no sentido de que as mulheres estão chegando no Estado, o Estado tem que se preparar, porque ele ainda não está completamente preparado. Agora, eu acho que enfrentar a violência contra a mulher significa, efetivamente, Roberto, a gente investir em mudança de comportamento e de cultura. Nós precisamos investir, como não aconteceu agora na prova do Enem, em texto, para que as pessoas possam refletir sobre o assunto. Nós precisamos ter programas de rádio como esse, que falam sobre o tema, que digam para as pessoas, nós precisamos educar os homens para serem diferentes, as mulheres para serem diferentes. Então, eu acho que só investindo efetivamente numa mudança de comportamento e de cultura. E aí eu acho que, em alguns momentos, nós temos que ser duros também nas questões. Nós não podemos aceitar músicas que sejam pejorativas com relação às mulheres, aos negros, aos homossexuais. Nós não podemos aceitar filmes e novelas onde é natural que a mulher apanhe, o papel que a mulher está colocada na sociedade. Acho que isso tudo vai fazer com que nós criamos uma outra relação entre homens e mulheres na sociedade. Então, Jefferson, na minha avaliação, nós precisamos investir em serviços de atendimento, nós precisamos investir em leis mais duras, que punam efetivamente os crimes, mas nós precisamos ter um investimento também na prevenção. E a prevenção são as igrejas, são as comunidades, são os movimentos de mulheres, são todas as pessoas da sociedade brasileira. Nós não vamos vencer a violência contra a mulher se ela for só uma questão de mulheres. Ela é uma questão de mulheres, de homens e de toda a sociedade. É verdade, secretária. Jefferson, você gostaria de fazer mais uma pergunta, secretária Aparecida Gonçalves? Não, Roberto, obrigado. Agradeço a participação. Nós aqui agradecemos ao Jefferson, da Rádio Nativa FM de Imperatriz, no Maranhão. E de lá nós vamos para o Ceará, secretária. Nós vamos conversar com o Alex Mineiro, da Rádio Verdes Mares de Fortaleza. Olá, Alex. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, secretária Aparecida Gonçalves. Secretária, o número de casos de violência doméstica contra a mulher no Ceará cresce constantemente, mesmo após o reforço de combate ao crime com a Lei Maria da Penha. A Secretaria de Segurança Pública, que é do Estado, destaca uma média de 11 casos de violência doméstica por dia. Isso o que chega até o órgão, é claro. No ponto de vista da secretária, o que ainda não está claro na cabeça do agressor, que não é nem quanto à punição, mas quanto ao respeito. Alex, bom dia. Bom dia ao povo do Ceará. Acabei de chegar de lá, estava segunda e terça visitando as obras da Casa da Mulher Brasileira de Fortaleza. Alex, eu acho que, na verdade, na cabeça do agressor está a questão da impunidade. Para mim, a grande questão do enfrentamento à violência é ainda o fato de que os agressores, a sociedade ainda acredita na impunidade. E essa é a primeira questão. E a segunda questão é o fato de que a avaliação dele é que é a mulher dele. Nós temos casos de juízes, de delegadas, que dizem o seguinte, olha, mas assim, por que eu estou aqui, doutora? Eu não fiz nada. Não, mas o senhor foi agressivo, o senhor cometeu um ato de violência, isso é crime. Não, eu não cometi ato de violência. Mas o senhor bateu na sua esposa. Ah, sim, mas aí ela é minha esposa. Então, assim, efetivamente, é como se na esposa pudesse, fosse um processo natural. Então, para eles, é isso que acontece. É isso que nós temos que mudar. Primeiro, dizer que é crime, não é normal, não é natural, em mulher não se bate. Segundo, nós precisamos mudar a mentalidade efetivamente, que nós precisamos criar no Brasil uma mentalidade de respeito às pessoas. Isso é a prioridade que tem que ser colocada efetivamente, Alex. Então, assim, e no Ceará, eu acho que isso é muito forte, não só no Ceará, mas no Brasil, cada lugar expressa de uma forma, mas efetivamente é isso que tem acontecido. E eu acho, pessoalmente, que 11 casos de violência contra a mulher por dia no estado do Ceará, ou mesmo em Fortaleza, ou no município do interior, ainda é pouco. Nós temos hoje muitos lugares, como Campo Grande, por exemplo, que são 21 mil processos por ano. 21 mil processos por ano nos juizados. Ou seja, esse número não representa a realidade. Não representa a realidade. Essa é a minha violação, Alex. Alex Mineiro, gostaria de fazer mais alguma pergunta, secretária? Sim, Roberto. Aproveitando a oportunidade, a violência contra as mulheres vem sendo abordada há muito tempo, né? E a redação deste ano, em 2015, surpreendeu muitos estudantes. Pelo menos é o que se comenta bastante aqui em Fortaleza, pelo estado, não só nas redes sociais, mas em diversos ambientes. A farmacêutica e ativista cearense, Maria da Penha, ela ressalta que é muito importante que a lei seja conhecida e comentada, principalmente nas escolas. Isso leva as pessoas a querer saber mais sobre como funciona. E aí muitos estudantes aqui no Ceará, que foram ouvidos logo após o Enem deste ano, eles destacam realmente que o tema violência contra a mulher precisa ser mais debatido nas escolas que eles próprios estudam. Secretária, concorda com essa percepção dos adolescentes e jovens de que o tema ainda não tem espaço que merece nas instituições de ensino? Concordo, Alex. Plenamente. Eu acho que não tem. Nós temos feito uma discussão de que é importante que essa matéria seja nos currículos do ensino fundamental, que seja do ensino médio e que também seja das universidades. Das universidades que saem os profissionais, os médicos, os psicólogos, as redes sociais, os advogados, que se tornarão juízes, promotores e defensores. Então, eu acho que nós precisamos sim debater a questão da violência contra a mulher e toda a legislação, não só a Lei Maria da Penha. O Brasil é signatário de vários tratados e convenções internacionais que efetivamente funcionam como legislação no Brasil. Nós precisamos fazer isso. Nós temos Beijing, nós temos CEDAL, nós temos a Convenção de Belém do Pará, nós temos Cairo, nós temos várias convenções e tratados que precisam ser estudados nas escolas, debatidos nas escolas, porque os filhos, é importante dizer, os filhos, sejam crianças, sejam adolescentes ou sejam jovens, eles são um grande canal de denúncia. No próprio 180, muitas crianças ligam e contam a história dos pais. E quando vão ser investigados e que os policiais vão verificar, é verdade, Roberto. Então, é um espaço de conscientização, de mudança de comportamento e a escola, melhor do que ninguém, é que pode nos ajudar a enfrentar essa violência. Tem um papel fundamental nessa mudança. Papel fundamental. Muito obrigado, Alex Mineiro, pela participação aqui no programa Brasil em Pauta, que hoje recebe a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves. Esse programa tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E agora é a vez de falarmos com o Paraná, secretária. Nós vamos ouvir aqui a pergunta do Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu AM, de Curitiba. Olá, Eduardo. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, secretária. A partir da Gonçalves e também a todos os ouvintes e mulheres de mais de 30 cidades que estão ouvindo agora a Rádio Iguaçu, aqui na região da Grande Curitiba, e, claro, que acompanham pela NBR e aqui pelo Brasil todo. Secretária, a mulher, após sofrer a violência, ela deve ter como primeira atitude, ou que ligar para o 180, diz que denúncia, ela deve entrar em contato com a casa da mulher, ou então ela telefona para a polícia. Qual o primeiro passo que ela deve tomar? Olha, Eduardo, bom dia. Bom dia a toda a população do Paraná, de Curitiba. Um abraço aí para a Terezinha, para a Roseli, que são as secretárias estaduais e municipais de mulheres do Estado e do município de Curitiba. Dependendo da gravidade, eu acho que se ela não tiver muita orientação, não tiver muita coisa... Porque nós temos muitas mulheres, Eduardo, que quando ligam no 180, estão debaixo da cama e o cara com a faca querendo arrombar a porta do quarto. Então, aí nós temos uma atitude mais drástica. A mulher, o ideal, na verdade, é ela já ir comparecer na delegacia. Se ela tiver condições, ela ir na delegacia e já registrar o boletim de ocorrência para que seja aberto o inquérito. No caso de gravidade absoluta, para que tenha medida protetiva de urgência, para que ela tenha todas as proteções da Lei Maria da Penha. No caso em que ela não tenha condições, ela tem que ligar sim. Pode ligar no 180, pode ligar no 190. É importante, se for muito urgente, que ela já ligue no 90, porque o 180 vai ter que ligar efetivamente para o município. E, nesses casos, um minuto, dois minutos, faz diferença para a vida de uma mulher. Então, é importante que, de acordo com a gravidade, com o problema, ela tenha atitude. Qualquer um desses lugares estão preparados. Nós temos muita reclamação, Eduardo e Roberto, de que os 190, muitas vezes, não acreditam no que a mulher fala. Mas esse é um processo que nós estamos discutindo e as mulheres, aí sim, têm que denunciar no 180. Liga que nós vamos falar com a Corregedoria, nós vamos falar com o Secretário de Segurança, nós vamos falar com quem for necessário para que mude-se o comportamento do atendimento. Tá certo. Eduardo Campa, mais alguma pergunta à Secretária Aparecida Gonçalves? Sim, Roberto. Secretária, a violência contra a mulher ainda ocorre em uma escala elevada, mas parece que muitas vítimas ainda relutam em buscar uma ajuda. A senhora acredita que isso é reflexo aqui de desinformação ou pelo temor aí da vítima por uma reação mais violenta do seu agressor? Eduardo, eu acredito que é por uma reação mais violenta do agressor. Na verdade, a maioria das mulheres, quando elas vão fazer a denúncia nos serviços especializados, elas já têm mais de 10 anos de sofrimento de violência, nenhuma mulher, poucas mulheres, mas pouquíssimas, vão no primeiro histórico de violência. Portanto, elas conhecem os seus agressores. Elas sabem que se eles ameaçam, ele vai cumprir. Então, é muito mais por medo, medo de ser assassinada, medo de perder os filhos, medo de ser julgada pela sociedade, vergonha por sofrer violência, por apanhar, porque depois de adulto, já é uma vergonha quando você é criança, imagina depois de adulto, mãe, dona de casa, profissional. Então, tem todos esses elementos que fazem com que a mulher ainda não faça a denúncia, ainda sofra calada, sofra silenciada. Então, esse é um desafio que está colocado para a sociedade brasileira. Muito obrigado, Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu, de Curitiba, pela participação aqui no nosso programa. E agora é a vez do Espírito Santo. Nós vamos conversar com a Rádio América AM, da capital, Vitória. Quem faz a pergunta é Letícia Bazé, secretária. Olá, Letícia, bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom dia, secretária. Eu falo aqui do Espírito Santo, Rede Católica de Rádio, Rádio América. E o Espírito Santo, infelizmente, ele lidera esse ranking de violência contra a mulher há alguns anos. Nós somos o estado mais violento para as mulheres. Já foram criados aqui alguns dispositivos, como o Botão do Pânico, por exemplo, que é uma experiência exitosa, já foi até passada para outros locais também. Quais outras ações que o poder público pode tomar para se tentar reduzir essa violência, que é um fator histórico que a gente sabe, e a gente sabe também que vem fruto de uma sociedade machista. Enfim, quais são as outras ações que o poder público pode tomar para reduzir esses índices de violência contra a mulher? Bom dia, Letícia, bom dia a todo o povo capixaba. É um prazer falar com vocês. Já fui várias vezes por causa desse ranking. O Espírito Santo, de fato, é o primeiro colocado em assassinatos de mulheres. Então, acho que é um desafio que está colocado para os governos brasileiros, o governo federal e o governo do Espírito Santo. Agora, Letícia, eu acho que o que é que, de fato, os governos têm que fazer? Primeiro, eles têm que investir efetivamente em campanhas de educação e de conscientização da população para a denúncia e para não se ter violência contra a mulher. Em segundo, em serviços especializados. Hoje no Brasil, Letícia, e não é um problema só do Espírito Santo, nós não chegamos a serviços especializados em 10% dos municípios brasileiros. Os prefeitos não assumem a responsabilidade de, de fato, ter uma política, um serviço que faça com que dê acompanhamento, orientação, que faça com que essa mulher saia da situação de violência. Então, isso é um primeiro desafio. Nós temos, num país que tem 5.600 municípios, nós não chegamos a 600 delegacias especializadas, a qual a grande maioria está concentrada nas capitais. Portanto, na minha avaliação, esse é um desafio que está colocado. Nós precisamos aumentar o número de serviços especializados. O governo federal, desde 2013, nós temos o programa Mulher Viver Sem Violência. E o programa tem seis ações específicas para que nós possamos dar conta do atendimento à mulher. Um é a Casa da Mulher Brasileira, que vão ser construídas em todas as capitais. Hoje nós já temos em funcionamento em Campo Grande, nós já temos aqui em Brasília, nós temos seis em construção e vão ser construídas em todas as capitais brasileiras. Nós temos unidades móveis que vão fazer o atendimento às mulheres do campo e da floresta fornecido pelo governo federal. Nós temos dentro do programa a questão dos centros de atendimento nas fronteiras para atender as mulheres que sofrem exploração, se as mulheres e meninas, exploração sexual e tráfico de pessoas. Portanto, o governo federal oferece diversas ações, inclusive com recursos, Roberto. Então, o que eu não entendo é por que a maioria dos prefeitos e dos governadores não colocam isso como prioridade na sua agenda política efetivamente. Então, Letícia, esse é um primeiro desafio que eu acho que tem que ser feito, enfrentado pelos governantes. É preciso que entenda que violência contra a mulher não é um problema das mulheres. Ele entende, ela pega toda a sociedade. Nós temos hoje todas as pesquisas mostrando que mais de 45% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência. A física, psicológica, sexual, qualquer uma. A violência que atinge as mulheres atinge especificamente os filhos, atinge toda a família, porque o primeiro lugar que ela recorre é a mãe e a irmã, não é o Estado, atinge aos vizinhos, portanto, é um problema social. Então, eu acho que essa é uma grande questão que é o desafio que está colocado aqui, eu digo, para os governantes brasileiros. Letícia Bazé, você gostaria de fazer mais alguma pergunta, secretária? Só mais uma pergunta, secretária. Na verdade, é mais um questionamento meio desabafo. Talvez por esses governantes serem, em sua maioria, homens, esse também pode ser um fator que não o sensibilize para essa questão? Não seria o caso, então, dessas campanhas também serem voltadas para esses governantes? Letícia, eu acho que não. Decididamente, eu acho que tem um elemento, pode ser esse, mas se for, é 0,5%. Eu acho que é o fato de que o Estado brasileiro não vê a mulher enquanto sujeito de direito. Não é um problema do governante ou da governanta. O problema é o Estado brasileiro, é o machismo que está colocado no país. Então, as mulheres são aquelas que vão levar os filhos para o posto de saúde, são aquelas que vão correr atrás do marido, que vão correr atrás de creche, que vão virar à noite para ter a escola para a criança, para ter uma vaga para a criança. As mulheres são aquelas que são as usuárias do serviço público, mas para o marido, para o filho, para o idoso, então elas são as cuidadoras. Elas não são aquelas que precisam de ajuda. E o Estado brasileiro não pensou. Tanto não pensou que, quando nós fomos pensar a questão das mulheres em situação de prisão, elas são colocadas nos presídios onde não cabem mais os homens. Nós não temos presídios que são adaptados para as mulheres, Roberto, no nosso país. Então, se as mulheres quiserem ser atendidas, e nós temos um grande debate hoje na sociedade brasileira, que diz, em vez de ser especializado em atendimento às mulheres vítimas de violência, por que aquelas não vão ser atendidas no CREAS ou no CRAS? Porque é tudo igual. Não é tudo igual, é diferente. Então, assim, nós temos um Estado, Letícia, que efetivamente pensa as políticas para os homens, para as crianças, para o adolescente, para a família, desde que essa família seja a mulher para ficar em pé e cuidar da família. Então, esse, para mim, é o grande problema do Estado brasileiro hoje. Muito obrigado, Letícia Bazé, pela participação aqui no programa Brasil em Pauta. E nós queremos lembrar aos telespectadores e aos ouvintes que a EBC Serviços vai disponibilizar o áudio desta entrevista ainda hoje na internet. Anote aí o endereço. É o www.serviços.ebc.com.br. Secretário, nós vamos agora fazer aqui uma conexão com a Rádio Cultura AM, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós vamos conversar lá com o seu conterrâneo, Arthur Mário, que está ao vivo na Rádio Cultura AM. Olá, Arthur Mário, muito bom dia. Bom dia, secretária Aparecida Gonçalves. Um grande abraço aqui de Campo Grande. A doutora Roseli Molina acaba de sair numa entrevista em função da pauta da redação do Enem, a questão da violência contra a mulher. A gente tem uma estatística, secretária, mas depois da inauguração, a primeira casa da mulher brasileira em Campo Grande, uma população de um pouco mais de 800 mil habitantes, houve um aumento das estatísticas, né? Até 30 de setembro, 16 mil atendimentos, 618, aliás, 618 prisões de autores. A senhora acredita que foi em função da divulgação e a visibilidade da mulher brasileira ou é um aumento realmente da violência? Bom dia, Arthur. Meu contemporâneo, né, de Campo Grande, eu acho que efetivamente nós tivemos, nesse caso, dois fenômenos. Primeiro, a divulgação. Eu acho que a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande teve uma visibilidade antes da inauguração, depois da inauguração. Acho que isso faz com que ela tenha força. Mas acho que tem um processo mais importante aí, Arthur, na Casa da Mulher Brasileira, é o que faz com que as mulheres tenham coragem. Ela chega, Roberto, ela tem todos os serviços. Ela tem a delegacia especializada, ela tem o Ministério Público, a promotoria da mulher, ela tem a defensoria da mulher, ela tem o juizado da mulher, ela tem o apoio psicossocial, ela tem o serviço de autonomia econômica, ela tem o serviço da central de transporte, se ela precisar ir para um IML ou para um hospital. Então, ela tem ali a guarda municipal. Então, assim, ela tem todos os serviços para que ela possa tirar um dia para fazer a denúncia e resolver seu problema. Eu acho que esse é um dos programas lançados pela presidenta Dilma, que é a prioridade da presidenta Dilma nesse país e que tem dado certo e Campo Grande tem provado que é isso. Então, acho, Arthur, que efetivamente esse número de denúncias que estão colocados é efetivamente resultado de uma política eficaz e eficiente que foi implantada pelo governo federal, com o apoio do governo estadual, da prefeitura municipal e que tem dado certo e que nós, com certeza, vamos implantar em todo o país. Acho que é uma conjunção de fatores que levam efetivamente a esse sucesso e eu acho que Mato Grosso do Sul está de parabéns pelo funcionamento da casa. Nosso agradecimento ao Arthur Mário, da Rádio Cultura, de Campo Grande, pela participação aqui no programa. E agora aqui em Brasília, secretária, nós vamos conversar com a Rádio Globo e quem faz a pergunta à senhora é a Leonor Moraes. Olá, Leonor, bom dia. Bom dia, bom dia, secretária Aparecida. Tudo bem? A gente deseja um dia lindo a todos vocês. E gostaríamos de perguntar para a secretária a respeito da lei Maria da Penha. Essa lei, uma grande conquista, sem dúvida, para as mulheres, ela reconhece a obrigação do Estado em garantir a segurança das mulheres tanto nos espaços públicos quanto nos espaços privados. Por que então, desde 2006 até hoje, ainda é tão difícil que isso chegue às regiões mais distantes do Brasil, áreas periféricas, áreas, por exemplo, como o Norte, Nordeste, aquele grande sertão onde existe dificuldade aí, tanto na questão da educação, quanto nos próprios instrumentos públicos para dar atendimento a essa mulher e a efetivação do Pacto Nacional de Enfrentamento contra a Mulher chegar, inclusive, como informação para essas mulheres? Bom dia, Leonora. Acho que está dentro um pouco da resposta que eu já tinha dado para a Letícia e que está dentro da perspectiva de que o Estado brasileiro não está preparado para atender as mulheres. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda é que, de fato, em alguns lugares e regiões do país é muito mais difícil você pensar serviços especializados e a aplicação. E terceiro é porque quem aplica a lei também tem uma concepção machista. Então, nós temos uma dificuldade de muitos delegados, nós temos muita denúncia de mulheres que chegam nas delegacias, tem certeza que vai fazer isso? Seu marido vai ficar preso? Então, sim, tem uma série de elementos que estão colocados dentro do processo do que é construído o Estado brasileiro. E eu sempre digo assim, o Estado brasileiro, ele não é feito de cimento e pedra, ele é feito dos seus servidores. E os seus servidores é fruto de uma sociedade. E o seu comportamento e as suas relações, elas são colocadas aí. Então, Leonora, eu acho que chegar no interior desse país, volta à minha primeira grande questão, é mudar o comportamento da sociedade brasileira. Com certeza, secretária. Nós agradecemos a Leonor Moraes, da Rádio Globo de Brasília, pela participação. E com esta emissora, nós encerramos o programa de hoje, agradecendo a todos pela participação. Lembrando, mais uma vez, que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na página da EBC Serviços na Internet. Nós vamos repetir aqui, www.serviços.ebc.com.br. Eu agradeço a secretária Aparecida Gonçalves pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, Roberto, estou à disposição. Esse mês de novembro é o mês do enfrentamento à violência contra a mulher. Nós vamos estar aí fazendo uma jornada contra o feminicídio, que foi a lei que a presidenta Dilma sancionou em 9 de março desse ano. E eu conto com as emissoras da rádio, com a EBC, com todo mundo para nos ajudar a dizer que violência contra a mulher no Brasil é tolerância zero, como diz a nossa presidenta Dilma Rousseff. Obrigada. Isso mesmo, obrigado, secretária. E obrigado a todos que estiveram conosco. E até o próximo Brasil em Pauta. E aí E aí E aí E aí E aí